Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que consigo descobrir Senhor, consegui explorar a sessão reservada enquanto estava com o professor Black Estávamos procurando um livro O que? Isso é... Espera, você entrou na sessão reservada? Mas como? Pensando bem, acho que prefiro não saber dos detalhes Tudo bem Na verdade, o livro estava embaixo da sessão reservada, como mostrado no mapa Quero saber de tudo Vamos dar uma olhada Puxa vida Parece que faltam algumas páginas Alguém pôs as mãos no livro antes de nós? Ainda assim, eu preciso de tempo para estudar o que sobrou Talvez ainda se salve alguma coisa útil, mas pode demorar um bocado Por que será que estava debaixo de Hogwarts? Acho que eu sei, senhor Vi mais duas memórias onde encontrei o livro Outra penseira Codrico nos ajude O homem que vimos antes, Percival Reckham, era professor aqui Na primeira memória, ele e três outros professores usavam magia ancestral para restaurar um vilarejo após uma seca Miriam tinha razão E a segunda memória? Na segunda, eles estavam conversando com uma aluna que começou no quinto ano, como eu Ela também via rastros de magia Por que essas memórias? Talvez esse livro tenha resposta Agora precisarei levá-lo para Londres comigo O diretor insistiu para que eu falasse diretamente com o ministro sobre a morte de Jorge Eu entendo Vou ver o que consigo descobrir sobre as páginas perdidas na sua ausência Bom, mas não se esqueça dos estudos Você tem melhorado com a farinha Mas também preste atenção nas aulas de Herbologia e de Poções Magia não é só lançar feitiços Tenho muito o que fazer na sua ausência Você se saiu muitíssimo bem Estou ansioso para ver tudo o que você fez quando eu voltar Ah, e cuide de suas amizades Você vai se surpreender com o quanto pode aprender com elas Futuro campeão passando Olá, Lucan A última rodada de varinhas cruzadas está pronta? Hoje será incrível Um momento decisivo A hora em que vamos descobrir se todo o seu treino e dedicação são suficientes para vencer Vai tentar conquistar a glória? Certamente estou Ótimo, você vai duelar em dupla? Sim, Nat Então vamos começar Nossa vitória vai ficar para a história Assim que eu gosto Comprinco Accio Lumos Incendio Estupefato Levioso Protego Espírito de vitória Estupefato Levioso Estupefato Estupefato Accio Estupefato 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 Incendio Levioso Levioso Comprinco Comprinco Incendio Incendio Protego Estupefato Incendio Levioso Accio Levioso Incendio Incendio Levioso Ex 먹고 Instenio Estupefato 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 Accio! Stupefato! Levioso! Accio! Incendio! Protejo! Levioso! Accio! Incendio! Arreste o momento! Estendo! Compreendo! Protejo! Stupefato! Arreste o momento! Levioso! É uma pena mais pessoas não poderem assistir. Que bela vitória! Você venceu o torneio! Estou muito feliz por ter me saído tão bem! Estamos felizes pela sua incrível conquista! Agora o prêmio vai pra quem venceu! Então, é com muita honra que te entrego esse símbolo simples, porém elegante, da Conquista Suprema em duelo! Agradeço! Foi uma honra! Você mereceu! Seu talento em duela é impressionante! Agora que já coroamos quem venceu o torneio, acho melhor eu voltar às minhas tarefas escolares. Como será que minhas plantas de herbologia estão? Não! Não cuido delas há séculos! Olá, Lucan! Eu gostaria de praticar com o boneco! Excelente ideia! Será um pouco mais desafiador dessa vez! Vamos? Isso seria brilhante! Ótimo! Vou preparar tudo! Lembre-se de lançar todas as combinações de feitiços antes que o boneco aterrisse! Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todas elas! Accio! Incendio! Levioso! Excelente! Incendio! Incendio! Accio! Beleza! Certo! E aí, olha! Vivo! Isso foi... alguma coisa! Sino! Talvez na próxima! Levioso! Incendio! Accio! Levioso Accio Incendio Bom trabalho Accio Incendio Levioso Accio Incendio Muito bem Ótimo uso da varinha Odiaria te enfrentar num duelo Agradeço, Luca Você foi uma ajuda e tanto Assim eu fico com vergonha Muito bem mesmo Os bonecos de treino vão pensar duas vezes Antes de te desafiar Você já venceu o torneio Mas fico feliz em ver que não parou de treinar Mesmo assim Atenção sempre, colega Isso Música Música A CIDADE NO BRASIL Espero que tenha conseguido fazer tudo o que lhe... Professora, concluí as últimas tarefas que a senhora passou. Muito bem. Está na hora de aprender a expeliarmos. Preste muita atenção. O feitiço para desarmar pode ser tudo o que você precisa para derrotar os mais poderosos bruxos das trevas que encontrar. Lançar feitiços exige uma mente focada e varinha firme. Bom trabalho. O boneco vai continuar aqui, se quiser ficar... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.